Imagens cabais que comprovam o nosso fim, ou seria apenas teorias da conspiração? Fato ou não? O que essas imagens nos revelam? E se elas estiverem certas, será esse o fim da humanidade? É o que vamos decifrar a partir de agora. De acordo com os vídeos virais e anúncios recentes e os tabloides, cientistas parecem ter uma nova previsão. Então, 23 de setembro de 2024, vai ser o fim de uma era. Dependendo do seu gosto, a data pode marcar a colisão de um planeta interestelar com a Terra ou o alinhamento celeste que resultará no fim dos tempos. Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso canal. Você deve estar se perguntando, mas como foi que eles chegaram a essa conclusão? Bom, ambas profecias apocalípticas refletem Dois esforços distintos de grupos evangélicos americanos. Nenhum dos dois é bem recebido entre a maioria dos cristãos. Uma das teorias defendidas pelo autor independente David Meade, do estado americano de Wisconsin, diz que em 23 de setembro, a Terra vai colidir com um planeta interestelar chamado Nibiru, de acordo com uma interpretação polêmica da numerologia bíblica. Bem, a previsão de David Meade é a mais nova especulação, a surgir da teoria da conspiração que envolve o Nibiru. Sua origem vem da década de 1970. Bem, originalmente o planeta deveria se chocar com a Terra em 2013. No entanto, o teimoso universo obrigou os teóricos da conspiração a remarcar a data para 2024. E você o que acha, hã? Bem, Nibiru e outras histórias sobre planetas vindo em nossa direção são boatos de internet, disse a própria NASA em comunicado lá em 2013. Disse ainda que se Nibiru ou Planeta X fossem reais e estivessem no caminho da Terra, lógico, astrônomos estariam os monitorando por pelo menos uma década e a esta altura já seriam visíveis a olho nu. E você concorda com essa tese da NASA? Bom, vamos continuar. Ao mesmo tempo, uma publicação evangélica chamada Uncialet argumenta que o livro bíblico do Apocalipse prevê para 23 de setembro um alinhamento de vários planetas, do Sol, da Lua e da constelação de Virgem e também Leão. O jornal diz que o alinhamento proclama a era que leva ao arrebatamento, momento em que, segundo a fé cristã, os fiéis devotos vão deixar a Terra para se juntar a Jesus Cristo lá no paraíso. Bom, o alinhamento realmente vai acontecer, mas a significância do evento é controversa. O sinal da Bíblia depende do número de estrelas e nem os astrônomos sabem ao certo quantas estrelas formam a constelação de Leão. Inclusive, senhoras e senhores, alguns mapas celestes do céu apontam nove, enquanto outros, incluindo o Atlas Celeste da National Geographic, contam dez. Você deve estar se perguntando, Osnilmar, mas quão raro é esse alinhamento? Bom, os detalhes são incertos. Por alguns dias de setembro e outubro, todos os anos, a Lua passa próximo da posição da suposta profecia. O alinhamento deste ano não parece especial, disse o professor emérito Antony Aveni, especialista no estudo de práticas astronômicas no mundo antigo. Senhoras e senhores, além do que, Virgem foi incorporada à astronomia hebraica só depois do Novo Testamento ter sido escrito. Mas aí Aveni enfatiza que ele não está interessado em desbancar teorias apocalípticas. O que ele quer é, na verdade, entender as raízes culturais das crenças. Ele argumentou que essas teorias parecem surgir de pessoas entediadas e ativamente resistentes com a tendência do mundo à aleatoriedade, preferindo, então, a clareza narrativa. Todos querem conhecer a composição química da Sarsa Ardente, ou onde exatamente está a Arca da Aliança. Já ouviu falar, né? Bom, queremos a história definitiva, o ponto de partida, disse ele. Bom, senhoras e senhores, no final das contas, todo esforço para decodificar o universo em busca de sinais do nosso fim é interpretativo. E por milênios, humanos erraram todas as previsões. Só para que você tenha ideia, em 65 a.C., o filósofo romano Sêneca avisou que o planeta queimaria em um fogo universal. Mas apesar de Vessúvio ter enterrado Pompeia em Lava 14 anos depois, o fim certamente não chegou para o resto do planeta. Inclusive, muitos europeus cristãos do século XVII se preocuparam com a chance do planeta acabar em 1666, ano que continha o número da besta fera. Já ouviu falar, né? Bem, inscrito no apocalipse. A chegada do cometa Halley em 1910 colocou cidadãos de Roma em um frenese. Estocaram tanques de oxigênio, pois achavam que a cauda tóxica do cometa poderia envenenar a atmosfera do planeta. Vai vendo! Em 5 de maio do ano de 2000, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se alinharam no céu uma conjunção que alguns acreditaram que traria terremotos, erupções vulcânicas e um ataque súbito de gelo derretido. Não aconteceu. Desde 2008, o grande colisor de Hadrons entrou na cabeça de teóricos da conspiração que acreditam que o equipamento vai produzir um enorme buraco negro capaz de engolir a Terra. Bem, bilhões de colisões de partículas depois, nosso planeta continua no mesmo lugar. Muita celeuma surgiu em torno do 21 de dezembro de 2012. Diz que marcaria o fim do calendário maia, mas o alvoroço foi totalmente à toa. Estudiosos rejeitaram a ideia de que o fim do calendário significava o apocalipse. Já ouviu falar, né? Bom, resumindo, gente. Nibiru, na verdade, pode-se dizer que ainda precisamos analisar muitas coisas sobre ele. E mais que isso, talvez, nunca saibamos o momento em que seremos extintos. Existem os céus. Estão aí, para qualquer um interpretar. E o apocalipse sempre foi e continuará sendo um grande mistério. Concorda? Bom, teorias à parte, você acha que já estamos na profecia do apocalipse? Comenta aqui abaixo se desejar e faço votos para que, bem provável, que nos veremos novamente em 24 de setembro. Até lá, obrigado pela companhia. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho